Segue aí! Já manda dinheiro também! Vamos lá, a reagir. Posso te mostrar um vídeo? Ah, depois a gente vai pro DVD. Aí eu vi um negócio lá novo no GTA, que a gente vai ver também. Se é alguma coisa diferente, sei lá o que, aquela porra que eu vi. E... Mais o que? Vamos ver se jogamos LOL hoje. Vamos ver. Que assustador. Esse é o vídeo de uma garota contando sobre o cachorro dela que ela acabou de resgatar. E vocês parecem que só seguem essa menina, né, gente? Que vocês mandam tudo dela? Ou ela só faz... Só ela faz conteúdo assim? Acho que não, a Fefe também faz. Vamos ver. Que? Que? Gente, não sei inglês não, tá? Então trata de enviar coisa com dublagem. Dublagem? Não. Legendado. Que eu não sei inglês não. Tá? Então tomem vergonha. Vamos ver. Cadê o cachorro dela aqui, gente? Que eu não tô vendo porra nenhuma aqui dentro. É isso aqui? Dá pra ver nada. O que, gente? Não dá pra ver nada. Cadê? É isso aqui? Não dá pra ver nada. Ai! Meu Deus! Que porra é essa aqui? Isso aqui não é cachorro não, gente. Ai. 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 Já passou. Então. Aqui dá... Eu tô vendo uma cara de uma pessoa, né? Com um olhinho vermelho. Eu, hein? Deus me livre. Olha isso, gente. Que porra é essa? Que merda é essa aqui? Misericórdia. Queime. Ó. Queime! Nome de Jesus! Agora. Vai queimar! Você vai queimar! É assim. Eu já ia pegar esse cachorro aqui e já ia atacar longe. E é só isso. Meu Deus! Só isso, gente. Puta que pariu. Ela salvou a vida de um criminoso. O quê? Ixi. Ah. Ai. Vamos ver. Tá baixo, né? Nossa. Gente, é o Luiz Maris, não é? Luiz Maris? Uai. Ele salvou. Uai. O quê? Tele-Kawaii? Ah, não. Não, 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 não. Eu não acredito que tá tendo Tele-Kawaii. Televisão de Kawaii agora. Gente. Tele-Kawaii tá ali junto com a Record. Vocês sabem, né? Meu Deus. Que porra é essa? Pra onde ele foi? Eu acho que ele fugiu. Sim, ele fugiu. Moço, moço, por favor. Você viu se ele foi preso? Sim, ele acabou de fugir. Porque, meu Deus, ele fugiu. Ele acabou de matar a filha da minha irmã. Eu não sei o que fazer. A gente precisa levar ela para o seu... Nossa, tá muito baixo. E tal? Ele é muito desligoso. Ele fez isso para o seu... Ela terminou com ele. Policial, ele foi preso. Tele-Kawaii acabou de fugir. Meu Deus. Que merda. A gente tem que ajudar ela. Ela corre muito perigo. Calma. A gente vai resolver isso. Eu já mandei um mandato para todas as viaturas. Eles vão lá atrás dele. Lembre-se de sempre usar o seu poder para o bem. Tá. E cadê o tiro? Ai, 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 ai. Eu não vou falar nada. Que bosta. Que merda. Ó, aqui, ó. Eu sou esse aqui, ó. Parada. Danzanzano. Com grandes poderes, vem grandes... Ahn. Ué? Foi isso? Ai, meu Deus. Esse Kawaii do caralho vai se fuder, viu? Que isso aqui? Meu Deus. Tá abrindo... Que? Como assim? Ouriço do mar, como assim, gente? Dá para comprar isso? Eu não acredito. É mentira isso, né? Ouriço do mar. Dá para comprar essa merda? Uai. Comprar aqui. Shopping. Não, não dá para não. Isso aqui é só para colocar. Gente, não dá para comprar, não. Como que ele conseguiu? Ele comprou... Ele comprou... Oh, meu Deus. Dá sim. Vamos ver quanto que é. Pote. 280 reais da promoção. Ai. Ai. Ai, 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 ai. Meu Deus. Gente, mas... Puta que pariu. Você vai pegar um treco desse. Parece que é bosta. Parece que é merda. Eu, hein. Vamos ver. Incrível. Cheio de espinhos. Oh, meu Deus. Hã? Meu Deus. O que é isso? Isso aqui parece, sabe o quê? Um cu. Isso aí que parece. Ai, meu Deus. Que nojo. Meu Deus. Não, 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 não. Que que é isso aqui? É bosta. A gente tá buscando dessa carne laranjinha que tem no meio dele. É realmente bem pouca quantidade. Hã? Cada uriço só tem isso? Essa receita não dá trabalho nenhum. Porque ele já tá pronto pra comer. Ai, come cru. Ai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu tô passando mal. Ah. Gente, o que que é isso? O sabor é incrível. É uma mistura de fundo do mar com camarão, com ostra, com doce. Hã? Nossa, mas aí tem cinquenta mil coisas, então, né? Primeiro, fundo do mar tem gosto do quê? De ferro, eu acho. Ele aqui de novo, né? Ele aqui de novo. Meu Deus, eu tô com medo. Quatro. Ah, tá. Meu Deus. Gente. Ai, não sei. Cada dia que passa, ser vegano, para ser uma opção e começa a ser um sonho. Porque que nojo. Que negócio estranho. E ainda caro. Hoje é dia do meu animal favorito. Ai. Usei polvo para pintar um Air Force? Que que é isso? E eu gosto tanto dele. Misericórdia. Que agonia. Não é só tá cor. É o sangue dele. Gente, não é possível. Gente, tá baixo, né? Tá meio baixinho. É, tá alto aqui. Deixa eu... Peraí, gente. Deixa eu arrumar aqui. Rapidão. Cadê? Pronto. Já arrumei. Abri de novo. Hoje é dia do meu animal favorito. E eu gosto tanto deles que resolvi usar para pintar um Air Force. Primeiro eu cozinhei o polvo até ele soltar toda a cor na água. Ela ficou com esse tom rosado lindo. Porque eu sou apaixonado. Apaixonado? Isso aqui. Isso aqui parece, sabe o quê? Sabe quando você tem uma panela suja de bife, restinho do bife, que fica lá a cebola? Aí você coloca dentro da pia. Aí ligam. Você coloca detergente dentro da panela e liga a água. Então, isso aqui é a água de pia. E com a água ainda fervendo, foi só colocar o tênis sem a palmilha e sem o cadarço lá. Ai, coisa... E ele ficou lá por umas quatro horas. Então, finalmente eu percebi que não tinha funcionado nada. É lógico, é sangue. Isso continuou branquinho. Olha, coisa feia, ridícula. Foi uma etiqueta rosada. Mas pelo menos eu aproveitei. Ai, 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 ai. Deu agonia. Não. Não, 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 não. Gente, polvo, eu tenho uma agonia de polvo que eu não sei explicar. Não sei. Que nojo. Vamos ver isso aqui. Pra economizar, durante o ano eu pego as coisas das pessoas e escondo. No Natal eu devolvo pra elas em forma de... Que? Pera aí. Deixa eu ver de novo. Pra economizar, durante o ano eu pego as coisas das pessoas e escondo. No Natal eu devolvo pra elas em forma de presente. Não existe maior felicidade que encontrar algo perdido. Sem... Ah... Eu já faria o contrário. Eu já pegaria lá a coisa... Tipo assim, ó. Isso aqui é da pessoa. Já pegaria aqui e já enfiava dentro do bolso. Pronto. Ah, mas é roubo. Não, não é. É, peguei emprestado. Tava lá, peguei emprestado. Aí, peguei aqui, né. Aí chegou o aniversário dessa pessoa. Ou o Natal. Alguma data comemorativa que você tem que dar presente pra pessoa. O que você faz? Você pega o que você pegou. Embrulha. Né? Assim, ó. Embrulha assim. E dá pra pessoa de presente. Fala, ai... É... Aqui, ó. De presente. Não sei o que. Pronto. E você fica com... Você não precisa gastar dinheiro toda vez que tem alguma coisa. Deu? Então toda vez que você pega alguma coisa, pega emprestado, você vai devolver. É emprestado. Você vai devolver alguma data comemorativa. Você não vai usar. Então não é roubo. Vamos continuar. Sempre saindo da casa de um amigo ao fim de uma queda. Eles me dão alimentos congelados pra colocar em cima de onde eu torci pra não enchar. E assim eu consigo comida grátis. Eu sei... Não, peraí. Aqui em casa, o único que você vai receber vai ser um pano de prato, todo sujo, encardido, que existe há 15 anos na cozinha, com gelo dentro. Então aí, aqui em casa não vai dar certo isso não. Vamos continuar. Sempre comemoro o Natal alguns dias depois. Assim eu utilizo as coisas que as pessoas jogaram fora ou não precisam mais pra montar minha festa. Ah, é porque você não vai achar... Aqui, ó. Quer ver? Você não vai achar uma árvore de Natal dessas dentro do lixo. Vamos combinar, né? Ele é inteligente? Sim. Faria igual? Deixa eu ficar quieto. Vamos ver. Ah, é esse aquele vídeo... Eita. Esse é aquele vídeo que eu falei, não foi? Do cara da bunda? É. Olha lá. É esse mesmo, gente, que eu tava falando. A cara aqui, ó. Quer ver, ó? Só que... O que eu acho? Que isso aqui é meme. Eu acho que esse vídeo aqui é tudo fingido, viu? Não aconteceu nada de verdade. Que porra é essa aqui? Abre aqui. Abre. Que porra é essa? Que isso aqui, gente? Dentro da boca aqui, caindo? Que isso? O que? Gente... Não vou falar nada. E o outro... Ah! Ué? E por que colocou aqueles negócios na boca, sendo que isso aqui é tudo edição? Ai, gente, ó. Tudo mentira. Vocês vão se fuder, hein? Vocês ficam mandando essas porras assim, ó. Essas coisas estranhas. Eu vou dar ban. Tá? Então, não tome vergonha na cara. Vamos ver o que é isso. Ah, é leite com coca. Já começou. Ai. Olha. Olha. Respirar um pouco, né? Antes que eu quebre alguma coisa. Antes que eu quebre alguma coisa. Então, vamos ver. Primeiramente. Tá achando que a coca tá 2 reais ainda, né? 2 reais. 3 reais. Porque a coca aqui perto tá 10 reais. Não desse tamanho. Desse tamanho aqui tá 5. E quem é o palhaço que vai colocar leite na coca? E pra fazer o quê? Hã? Fica transparente? Ai, meu Deus. Que merda. Ele aproveitou. Que sabe que vai estragar a coca. Ele aproveitou e tomou antes. É. Bem inteligente. Vamos ver. Ainda bem que ele não comprou uma coca grande, né? Nossa, que nojeira. Olha só. Olha isso aqui. Espero que você que tenha limpado. Não só a mãe. Ué? Ué? Vinte... Ai, um dia. Imagina o cheiro de cu. Que deve tá isso. Meu Deus. Ele tomou. E outra pra quê? É a Vanessa. Vamos ver. Isso aqui é muito bom, velho. Olha isso aqui. Quê? Ai, gente. Ó, não dá. Essa é muito boa. Que que é isso aqui? Me perguntaram como é que faz pra fechar o bastão. Que isso? E eu vou ensinar a vocês. Olha só. É muito fácil. Que isso? Vocês já sabem o que eu pensei agora. Imagina se você senta em cima disso. É na hora. Sai aqui, ó. Pela boca. Meu Deus. Vocês vão abrir. Mas, gente. Mas pra que serve isso? E ele. E depois vão enroscar essa pontinha até o final. Pera, mas parece alumínio. Quando chegar no final, é só colocar a trava. É só isso? Ai, gente. Vocês também, hein? Ai, eu moro e moro. Quer brincar de esconde-esconde? Você conta. Que? Pera. Quer brincar? Todos os sonhos têm sido escados. Você conta. Cadê você? Ai, 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 ai. Rápido, entra aqui. Quer cereal? Aham. Mano. Tem leite? Esse aqui, ó. É o famoso cu esmagador, ó. Olha aqui. Cu esmagador, isso. Tem leite? O leite. Que nojo, que nojo. A mão, a mão, a mão. Quê? De nada. Eita, aconteceu alguma coisa ali no final. Cortou. Ai, ele ia chupar a mão e cortou. Meu Deus, olha o que eu tô aqui. Gente, mas ó, os meus sonhos são bem assim. Quer brincar de esconde-esconde? Você conta. Ó. Cadê você? Mano. Rápido, entra aqui. Aí, do nada, eu vejo três caveiras dançando. Aí, do nada. É... Eu consegui falar. Aí, do nada, eu vejo três caveiras dançando. Já vejo meu irmão deitado no chão. Já vejo umas cruz, assim, voando. Aí, o que acontece? Acho que tô... Acho que eu acordei, mas não acordei. Eu tô dormindo ainda. Sabe? Aí, fica esse looping, looping, looping. Aí, vejo borboleta, vê, não sei o que. É... Vamos ver. Que isso? Ai, meu Deus. Meu Deus. Que isso? Que isso? Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Que agonia, que agonia. Gente. Isso aqui é o quê? Isso aqui é de mentira. Deu até um arrepio aqui. Olha isso aqui. Eu consegui arrepiar. A câmera não é boa pra pegar. Mas, gente, eu arrepiei. Eu pensei que era de verdade, seus porra. Meu Deus. Que? Os meninos vão entender isso. Ah, lá vem essa putaria. Eu nunca entendo. Vai ter que ver de novo, né? Eu não consegui ver. Que? Entendi. Mole o palito. Hã? Isso aqui é trollagem, né? Isso aqui é mentira. Isso aqui é mentira. Quer ver? Tive aqui nos comentários pra entender. Será que eu não sou um menino? Prazer, Mariana. Olá, chamo Michele. É água que eu vou enfiar no pin... Gente! Não entendi porque já sou homem. Ah, não. Vai se fuder esse comentário de merda. Comentário... E aí? Ixi... O que será que é? Ah! É a mesma bosta. Não entendi porra nenhuma, minha filha. Não adianta. Gatinho? Pra quê? Água. O peixe? O peixe no gato. Meu Deus. Meu Deus. As pessoas... O quê? Porra? Merda? Lixo? Tudo xingando, mano. E aí? Tchau. Pra quê? Tem umas coisas que eu não entendo, viu? Vamos ver. Ah, e o café. Puta que pariu. Só... Gente, vocês sabem comprar esse sorvete? Aqui, pelo menos. Tá 12 reais. Esse sorvete. Você acha mesmo que eu vou comprar um sorvete? Ih, ó. O Magno comentou. Eita, bebê. Ah, vai ver. É patrocínio, né? Será que é patrocínio? Não, não é. Nossa. Mas olha só. Eu gastar 12 reais. Pra uma xícara de café. Olha isso. Olha isso. Já é palhaçada. E outra coisa. O café vai ficar com um gosto estranho. Porque sorvete com café quente... Vai ficar uma merda. Vai ficar gosto de rabo. Aham... Onde será que eu parei? Aqui, né? Não. É aqui. Que isso? Ai, meu Deus. Quebrou. Pega até que consertou. Aqui fazemos reparo do seu aparelhinho até 40 minutos. Venham conferir nossas condições. Ai, que delícia, né, gente? Molhou. Quebrou. Meu Deus. O solar tá com... Ela tá com bem no chão mesmo. Mas certeza que é o solar vagabundo, né? Não funciona. Aqui fazemos reparo do seu aparelhinho até 40 minutos. Venham conferir nossas condições. Ah... Não sei nem mais o que falar daquilo dali. Ai, ai. Se eu passo... Na frente de alguma loja faz isso. Olha. Eu já ia quebrar tudo. Já ia fazer graça. Já ia fazer assim, ó. Ah, é? Você ia molhar minhas coisas? Então, agora você vai ver o que vai acabar com o seu aparelho. Eu ia pegar assim, ó. E tá. E joga tudo assim. O celular. Aí. É... Pega o celular assim, ó. Não ia pegar o celular barato, não. Ia pegar tudo do iPhone. E capinha. Pegar assim, ó. Ia destruir tudo. Ia pegar o celular assim, ó. Tacar no vidro pra quebrar. Aí agora. Aí, ó. Pronto. Agora vocês vão ter que arrumar tudo. Vocês não queriam arrumar? Agora vocês vão ter que arrumar. Seus bosta. Vamos ver o que é isso aqui. E já bugou. Ah, não bugou, não. O que é isso aqui? O que é isso? Vocês estão me mandando coisas de limpeza. Vocês estão achando que eu sou o quê? Só pra eu saber. Vocês estão achando que eu sou algum palhaço, né? Ah, tô de olho. Ah, mas que controle é esse? Nintendo. Ah, é daqueles antigos. Eita, meu Deus. A força que o cara colocou. Vamos ver. Aham. Que isso? Que? Gente, a cara dela no final. Olha isso. A cara dela no final. Ah, não deu. Mas, gente, eu faria isso. Viu? Ah, sabe aquelas pessoas que vão? Que tem gente que eu sei, que eu conheço. Não posso falar quem. Mas eu sei que tem gente... Que vai... Nas sorveterias só pra experimentar... O sorvete de lá. Aí fica... Ai, deixa eu experimentar isso. Ah, não sei. Deixa eu experimentar isso. Aí quando vai ver, encher o pão da barriga, a proxiranha, de sorvetes. Só experimentando. Tá? Então o que eu já faria? Eu faria igual ela. Ou... Ah, você quer experimentar mais um dos 50 que você já experimentou? Então toma aqui. Ia pegar o potão. Assim, ó. Ia já tacar na cara. Toma! Toma! Agora você vai experimentar. Agora você vai experimentar inteiro agora. E eu ia obrigar a pessoa a comer. Ainda ajoelhado. É isso aí. Vamos ver. O que é isso? Que porra é essa? O que é isso que ela tá tacando? Que coisa feia. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ai, 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 ai. Ai. Meu Deus, gente. Olha isso. Melhor ficar normal, fi. Olha essas pessoas xingando. É... Meu Deus. Gente, não dá. É melhor colocar a maquiagem aí, viu? Porque esse treco aí ficou horrível. Olha isso aqui. Parece que... Não sei explicar. Não sei explicar o que parece isso aqui. Não sei. Ficou mais feia. Olha isso aqui. Parece que... Agora parece que a cara dela é um ovo. Meu Deus. Que coisa ridícula. Isso aqui. Dá pra ver aqui? Dá. É... Resident Evil 8. Ah, ia dar... É... Aquela 3Q lá. Vamos ver. Pera. Tá sendo feito que nem... Ah... Tá sendo feito que nem filme, o jogo? Eu não sabia. Ah... Mano, eu gosto muito de ver essas coisas. Tipo, como que é feito. Mas eu não sabia que o Resident Evil... Tá sendo feito que nem filme. Olha isso. Ué, cadê esse? Mano. Mano. Quem é essa? Mano, é um pouco engraçado. Que é isso? Meu Deus. Mano, eu não sabia que tava sendo feito que nem filme. Porque é a Marvel que faz isso, né? Sei lá. Ih, gente. Olha o barulho da chuva, ó. Tá dando pra ouvir? Espero que sim. Vamos... Ai, minha gargantinha. Vamos ver. Fui na minha formatura e fiz o que não devia. Hoje é minha formatura. E isso quer dizer que eu vou ter que usar algo diferente do meu short. Quer mais... Gente, sabia que eu não tive formatura? Pera. Formatura é de escola? Ou é de faculdade? Formatura... Escola tem formatura? Não sei. Vamos ver. Puto o quê? Que que... Ah, ela é de Portugal? Eita. Ah. Isso aqui é a formatura de faculdade, né? Vai lá em casa e que pede ela. Foda gostosa... E quando a gente ficou... A risada dela parece aquela lá. Ah, 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 ah. Como que é? Esqueci. Ah, 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 ah. Ah, esqueci. Aquela que tem o cabelo vermelho assim. Que faz cosplay. Vamos ver. Prontos bonitos e cheirosos, a gente pensou. Será que seria uma má ideia comer sushi antes da forma... Ué, mas era meia-noite e ainda tava assim, não entendi. Tava claro? Ela falou meia-noite. Matura? Óbvio que não, porque sushi é sempre uma boa opção. Mas apenas quando você come com moderação. Algo que nós claramente desconhecemos. Os seis quilos de sushi afetou nossa sanidade mental. Não que já não tivesse afetada antes. Seis quilos de sushi? Gente, tem dinheiro, viu? Puta que pariu. Eu nunca comi sushi, não. Eita. É. Pegou um ponto meio fraco, né? Pegou num ponto fraco. Ai, ai. Ai, ai. Pegou um ponto muito fraco. Puta que pariu. Não dá nem pra ser triste com esses anúncios do caralho. Vai se fuder merda. Olha lá, outro anúncio. Puta que pariu. Eu não quero ver anúncio, não. Eu também não quero pagar. Merda. Cu. Merda. Já perdeu até o time da piada. Isso aqui não é música triste. Vamos ver. Que merda. É, a gente já perdeu o time da piada, né? Não dá nem pra fazer mais. Puta que pariu. E vem o efeito de merda de novo. Ai, que delícia. Isso aqui é música de suspense. Não é música triste, não. Já chega. Já acabou. Vamos ver. Mas eu esqueci de filmar qualquer coisa na formatura. Então é isso. Aproveitei a vida. Ah. Ai, gente. Eu odeio. É uma coisa que eu odeio. Vídeo que não tem fim. Vídeo que não tem fim? É. Pera. É isso mesmo. Tipo, ai, gente. Ó. Vou mostrar pra vocês isso daqui. Né? Ai. A pessoa enrola, enrola, enrola. Fica falando, fica falando. E não mostra. Que nem essa merda desse vídeo aqui. Eu queria ver a formatura. Não mostrou. Ai, falou que a formatura era meia-noite. E saiu do dia. E eu não entendi nada. E vai... Isso aí. Vamos ver. Ai, eu pensei que ia bater. Eu pensei que ia... Sei lá. Que que é isso aqui? Ai. Que 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 é isso? Que que é isso, meu Deus? A criança. Ai. Ai, 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 ai. Era um bonequinho. Ainda bem, né? Menos mal. Que que é isso? Ué? Não entendi. Puta que pariu. Olha isso aqui. Olha o tapa. Ui. Parece aquela... Bota aqui pra você, não cabe. Não cabe. Não cabe. Oh. Vamos ver. Que que é isso? Oh. Não pulou. Que isso? Gente. Ai, meu Deus. Uma aranha. Agora, só de pensar. O que que eles fizeram pra esse gato soltar essa aranha? Ou... Porque esse gato... Ele pegou a aranha e eu acho que ele soltou. Cê fudeu. Cê fudeu. Que? Que? Gente, que merda, hein? Oh, a chuva tá engrossando. Que que é isso aqui? Fuga? Ah, eu gosto de ver fuga. O que é isso, velho? Eu não... Eu aprendo com... Fazer fuga? Não. Mas gosto de ver. Né? Fazer o quê? Deixa eu mexer aqui. Tá atrapalhando, né? Aí. Quem é esse? Tiff? New era? Eu nunca vi esse servidor. O quê? Nossa, hein. Eita. Vai dar certo. Agora dá. Então, meu Deus. Mas, gente. Como que ele vai tirar o carro daqui? Agora deu. Vai, vai, vai. Eu falei. Parar é outro estado, filho. A gente tá no Rio de Janeiro. É o mesmo que você já conhece aqui, ó. Tá embaixo da ponte, espertinho. Eita. Calma lá, pode? Vai, 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 vai. Pera lá, policial. Pera lá, policial. Quase eu perder meu tempo, Norman. Como assim? Eu não tô entendendo. Policial, até mais, viu? Obrigado. Nossa. Tá escondeu o quê, ó, filho? Oh, my God. Meu Deus. O policial deve ter amado. Ele amou.